Você sabe quais são os impostos municipais? A AGU explica! Na sequência de vídeos sobre tributos, já vimos quais são os impostos de competência da União e dos Estados. Vamos conhecer agora quais são os impostos de competência dos municípios. O Imposto sobre Propriedade, Predial, Territorial Urbana, o IPTU, é um tributo essencialmente fiscal, representando uma importante fonte de arrecadação dos municípios. Segundo o entendimento do STF, esse imposto pode ter alíquotas progressivas de acordo com o valor de mercado do imóvel. Ou seja, se o seu imóvel é maior ou se está localizado no bairro nobre, é possível que o seu município estabeleça alíquotas mais elevadas para ele. Por outro lado, o STF tem o entendimento de que o município não pode estabelecer alíquotas mais elevadas em razão da quantidade de imóveis. Ou seja, você não pode ser tributado mais se você tiver vários imóveis. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, é um tributo que os municípios podem cobrar toda vez que ocorre circulação onerosa da titularidade de um bem imóvel. Ou seja, incide quando acontece uma venda ou uma alienação. Atualmente, um ponto problemático do ITBI é a definição da base de cálculo. Isso porque, apesar de o STJ ter entendimento de que o valor tributado pelo ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido, muitos municípios querem cobrar o ITBI segundo a base de cálculo empregada para a cobrança de IPTU. Por fim, o ISS é um imposto que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, com exceção dos serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, que serão tributados pelos estados através do ICMS. O ISS tem a finalidade arrecadatória e é uma importante fonte de recursos para os municípios. Esse imposto incide sobre a prestação de serviços que, segundo o STF, significa o oferecimento de uma utilidade para outrem, prestado com habitualidade e intuito de lucro. Atualmente, apenas podem ser tributados pelo ISS aqueles serviços que estão expressamente previstos no anexo taxativo da Lei Complementar 116 de 2003. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até mais!